Olá amigos, se você não quer que Anser saia de Sian, e também se não quer que essa série seja transferida para os finais de semana, vamos apertar o botão curtir e ver nosso número. Dagger engravidará? Dagger aprenderá a verdade? Anser se divorciará de Sian? Qual será a difícil decisão que Sian tomará? Aqui respondirei todas as suas dúvidas, amigos, no novo episódio da série Noiva. Sian estará com ela para não perder Anser. Porque se você se lembra, Daria disse a Sian que ela deveria dar à luz um bebê de Anser. Sian verá as palavras de Daria como lógicas e irá imediatamente para Anser para ter um filho. Anser também estará com Sian, sem saber da verdade sobre Beisa. Como resultado desta união, Sian engravidará Anser. Anser vai engravidar de Sian, mas a gravidez de Anser demorará a ser revelada. Porque durante esse período, o problema do bebê de Beisa virá à tona. Anser acabará descobrindo que Beisa está grávida de Sian. Anser provavelmente aprenderá esta informação com Mukada. Porque Beisa terá medo de contar a verdade a Anser. Beisa sabe que, se contar a verdade a Anser, Sian a deixará. Por esta razão, Beisa dirá a Mukada para revelar a verdade. Mukada não conseguirá mais esconder os fatos e vai querer expulsar Anser da mansão. Anser ficará chocado ao saber a verdade. Mas mesmo que Anser conheça os fatos, ele cometerá erro após erro. Porque no próximo episódio, quando Dagger descobrir a verdade, ele dirá que não pode suportar o pecado de um bebê que ainda não nasceu. Por isso, Anser pensará que divorciar-se de Sian é a melhor decisão. Portanto, Anser pretende se divorciar de Sian e se casar com Beisa e Sian. Mesmo que Sian tente se expressar com Anser, Anser nunca ouvirá Sian. Se Dagger cometer um erro tão grande, ele causará seu próprio fim. Porque Beisa nunca mais se casará com Sian e o entregará a Anser novamente. Além disso, Dagger ficará grávida neste processo. Sian também descobrirá que Anser está grávida dele e irá aprisioná-la na mansão. Depois que Anser dará a Lú seu bebê, Sian levará o bebê de Anser embora. Dagger, por outro lado, sofrerá com a dor de ter um filho. Mas, felizmente, os fatos virão à tona por si próprios. Como Yanka não suporta ficar separada do filho, ela decide revelar a verdade. Yanka irá até Sian e lhe dirá que Beisa não está grávida. Assim, Sian aprenderá todos os fatos. Então, você acha que Anser saberá a verdade? Aguardarei seus comentários abaixo. Então, chegamos ao final desta sessão, amigos para mais vídeos. Não esqueçam de se inscrever, curtir, ativar as notificações e deixar seus comentários. Cuide-se, até mais!